Música Nesses tempos gamers pré nova geração de consoles A gente está ansioso para muita coisa Novos gráficos, novas gameplays, novos games que a gente está hypado já faz anos E com certeza uma das coisas que a gente está mais hypado Que a gente está mais na expectativa de ver há um bom tempo Claramente é GTA 6 Recentemente a Rockstar junto com a Epic Game Store Conseguiu liberar a GTA 5 de graça para a galera por alguns dias no PC E se isso não é um grande indício de que GTA 6 está chegando nos próximos meses ou anos Eu não sei o que é um indício maior que isso, honestamente E apesar da gente sempre estar vendo alguma notícia, algum rumor, algum vazamento de GTA 6 A todo momento na interwebs Nada melhor do que informações oficiais da empresa responsável E é justamente isso que a gente tem para vocês hoje Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White, vamos passar para vocês essa notícia um tanto triste Sobre a data de GTA 6 Em que informações oficiais do CEO, do diretor da Day 2 Estão falando sobre o que a gente pode esperar de GTA 6 E quando que a gente pode esperar isso daqui que está chegando nas nossas mãos Exato cara, é uma notícia aí muito decepcionante para quem está aí esperando um GTA na próxima geração Chegando logo logo E sinceramente a gente tem tantos vazamentos, tantos rumores de data Que a gente fica meio perdido Mas agora com uma informação oficial Fica mais palpável para a gente debater um pouco sobre tudo isso Exato, a gente vai mostrar para vocês todas as informações E a gente vai debater sobre o que a gente pode esperar Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia Outras sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, o que está acontecendo É que recentemente o Strauss Zelnick Este que é o diretor financeiro Diretor executivo da Take-Two Falou sobre o ano fiscal da companhia E é claro que isso vai englobar muita coisa Incluindo também GTA 6 Então veja bem, a gente está com em breve o lançamento Da nova geração de consoles Que vai rolar agora no final de 2020 E cara, nessa expectativa da gente ansioso por um novo GTA 6 Estamos no aguardo de informações oficiais da Rockstar Da Take-Two E alguém responsável por isso E cara, essa informação que está vindo de um relatório financeiro Da Take-Two Diz que a gente pode esperar que não vai ter nada pesado Chegando em breve Durante esse relatório financeiro da Take-Two O diretor executivo Strauss Zelnick Falou que o atual ano fiscal Vai ter lançamentos leves Veja bem Esse novo ano fiscal vai ter lançamentos leves Em outras palavras, a gente não pode esperar nada grandioso da Take-Two Nesse próximo ano fiscal Que acaba em março de 2021 Lembrem que o ano fiscal dessas companhias É diferente de tipo, janeiro, dezembro Começa, por exemplo, março Então o que acontece, galera Que até março de 2021 A Take-Two não vai ter nada pesado Não vai ter nada grandioso Apenas lançamentos leves Então a gente está falando de remaster, um remake Um lançamentozinho pequeno aqui Uma coisa de esportes ali Nada grandioso Ou seja, não podemos esperar por GTA VI Chegando antes de março de 2021 Se isso daqui não é uma decepção Se isso daqui não é uma notícia triste Eu não sei o que é Porque isso daqui não é rumor, cara Isso daqui é a porra do diretor executivo falando Então não dá pra contrariar, tá ligado? Sim, a gente até podia parar pra debater aqui Sobre questão de tamanho, né Por exemplo A gente até fez um vídeo passado aí Sobre o GTA VI Que a Kotaku fez um report lá Foi até o Jason Schreier que fez, né Falando sobre a questão de que O GTA possivelmente, né Vai ser um jogo menor do que os outros Eles também estavam falando sobre a questão De lançar como se fosse um jogo como serviço E colocando contos ao longo do tempo Então a gente poderia até teorizar aqui Que essa questão de jogo menor Nada tão impactante Poderia GTA estar no meio disso Mas cara, vamos falar a real Se é o diretor executivo que tá falando isso Esse cara aqui pensa no que? Dinheiro E se o cara tá falando que até março de 2021 Nesse ano fiscal Os caras vão ter leves Jogos leves Lançamentos leves É porque ele tá pensando na grana E nunca que GTA VI Seria leve em questão monetária Porque lançou GTA VI, amigão? Mano, metade do público que joga GTA V Já ia tá guardando dinheiro pra fazer a pre-order, tá ligado? Então assim, possivelmente Assim, é quase 100% de certeza Que GTA não vai tá nisso Pode ter certeza basicamente É, 100% A Take-Two é uma empresa muito grande Pra você que não tá ciente A Take-Two é basicamente uma EA Ela é uma publisher Ela é uma empresa publicadora Que distribui diversos jogos de diversos estúdios Então pra você ter uma noção A Take-Two é dona da Rockstar É dona da 2K E dona também da Private Division Então a gente tá falando de estúdios e outras companhias gigantescas É claro que quando a gente pensa em Take-Two O nosso principal foco é o quê? É logo um GTA, né? É uma Rockstar Mas a 2K tem grandes jogos Como por exemplo A franquia Mafia Que recentemente a gente tá vendo aí Tipo um remake, né? Do Mafia original A gente também tem Borderlands A Irrational Games Sim, também tem a franquia Borderlands Tem a Irrational Games Que é responsável por Bioshock Então a Take-Two tem diversos estúdios de peso Não é só a Rockstar que a gente tá falando E pra eles estarem afirmando Que a gente não vai ter nada grandioso Até março de 2021 Significa que como eu falei A gente pode estar esperando Tipo, sei lá O novo NBA O novo WWE A gente pode esperar mais jogos remasterizados Ou refeitos Que nem foi o Mafia, né? Mafia tá sendo Tá recebendo um remake Que vai sair agora em agosto E apesar de ser uma notícia muito legal Ainda é um remake E ainda é um lançamento mais leve Então a gente percebe que tipo Isso aqui só confirma a nossa tese Que realmente Pelo menos até março de 2021 A gente não vai ter nenhum projeto grandioso A gente não vai ter nada assim Gigante e único Isso, claro, que engloba A franquia Grand Theft Auto Porque pra Rockstar, mano Mesmo que, por exemplo Você falou, né? O Jason Schreier vazou Que GTA VI Provavelmente não vai ser tão grande Assim quanto o GTA V Mas mesmo que ele não seja tão grande Quanto o GTA V Exato Ainda é um jogo da Rockstar E qualquer jogo da Rockstar É foda pra caralho Tanto em questão de conteúdo Tanto em questão de qualidade E claro, pra trazer essa qualidade Precisa-se de muito investimento Então nunca que seria um projeto menor Nunca mesmo E essa geração já vai começar diferente Então, né? Pelo visto Porque a geração passada A gente teve aí O GTA V sendo cross-gen Ele foi lançado Inclusive antes, né? Do lançamento dos novos consoles E dessa vez A gente não vai ter isso Claro que a gente pode Até pensar no lado positivo De tudo isso Que é o quê? Eles vão ter mais tempo Pra desenvolver Vai chegar lá Os dev kits lá Os caras vão ter mais tempo Pra desenvolver A gente sabe que jogos Quanto mais tempo passa Da geração Melhor eles ficam Os caras vão entendendo As mecânicas melhores As features, né? Da nova geração Eles vão trabalhar melhor O jogo pode ter Uma qualidade muito superior Dos primeiros lançamentos Então Vamos pensar pro lado positivo A gente vai esperar um pouco mais Mas possivelmente Vai ser um jogo melhor também, né? E sinceramente 2021 Beleza Não vai chegar Mas Eu acho que não pode Demorar tanto assim, né? Porque Tem gente que fala Que o game Tá em início de desenvolvimento Tem gente que fala Que já tá há muito tempo A gente não sabe Em quem acreditar, né? Eu só sei Que é muito rumor Muitas coisas E agora é a primeira vez Que a gente tem oficialmente Algo concreto Sobre data, né? Sim E é claro Vai ter gente que vai virar Vai falar Ah, mas ele não tá falando Literalmente de GTA 6 Daí pode ser Sei lá Só um bait Uma mentira deles Mas cara Considerando que isso daqui São informações É pra investidor Os caras tem que falar isso Tipo, vai ter a reunião lá E ele fala Então, galera Olha só Vocês investem dinheiro aqui A gente sabe E a gente tá falando de dinheiro As pessoas Dinheiro não é coisa que se brinca Tá? Então, ó Vocês estão investindo aqui na empresa A gente não vai ter lançamento grande esse ano Ponto final Não vai ter GTA A galera já entende, velho Tá implícito Tipo, relatório financeiro da Take 2 Os caras não iam fazer uma coisa Tipo, ai É segredinho, tá? Vai ter GTA Só que a gente tá escondendo Tipo, não ia rolar uma coisa dessas Até porque Quando eles estiverem produzindo GTA Vocês podem ter certeza Que os investidores vão ficar cientes disso E as ações vão Voar Só por falar no relatório Ó, galera A gente vai lançar GTA Ou anuncia Ou a gente vai ter um grande lançamento Mano A galera vai começar a investir a rodo na Take 2 Por quê? Porque vai vir um novo jogo É isso Exato Então, cara Pode ter certeza Que essas informações aqui São mais do que verdadeiras E que infelizmente é confirmado Mas Mas Isso também deixa claro Que a partir de março do ano que vem Pode ser que a gente já tenha Pelo menos um anúncio Porque a gente já tenha alguma coisa Sobre a franquia Grand Theft Auto Então acho que pode ser final do ano que vem assim? Ou mais longe? Eu acho que até um pouco mais longe, cara Mas é o que você falou Tipo, eles não tem que anunciar alguma coisa Nem que seja um teaserzinho Nem que seja um trailer Mas em breve Pelo menos ano que vem A gente já vai ter com certeza Algumas informações oficiais da Rockstar Porque aquela coisa A gente já passou um belo de um tempo Desde o Red Dead O GTA 6 já está em pré-produção Faz bastante tempo Mesmo que a gente possa não esperar algo Ainda esse ano Pode ter certeza Que em breve A gente vai ter informações oficiais Sobre a franquia E É claro Quando o assunto é dinheiro Esses desenvolvedores Não, né? Esses diretores Não estão pra brincadeira, né? Esses executivos Vão ficar lá Cutucando E almejando Sempre que esses caras Lançam jogos mais rapidamente Pra eles poderem lucrar Mais em cima disso Até porque Red Dead Online Não está sendo a mina de ouro Que eles esperavam O GTA Online Até hoje É uma mina de ouro Sem fim E o Red Dead Online Não está sendo isso Por enquanto Ainda está meio quebrado Eles ainda estão atualizando Então E o GTA E o GTA Online Pode ser exatamente Por isso Esse o motivo De eles estarem Travando aí O lançamento Do 6 Ou não tão preocupados Em lançar tão rápido Porque está dando dinheiro ainda Então por que A gente vai correr Aqui no GTA 6 Se a gente está com a mina de ouro Ainda no 5 Exato Tem muitas coisas Envolvidas nessa equação Eu só sei Que pode ter certeza Que mais informações Estão por vir Só da gente ter Esse relatório financeiro Da própria Take 2 Falando sobre lançamentos Futuros E jogos Que a gente vai esperar É uma informação Tanto decepcionante Mas a nossa esperança Continua Pelo menos a nova geração Está chegando E isso vai trazer também Novidades Dos jogos da Rockstar E outros jogos Da Take 2 Enquanto isso Galera Eu pergunto pra vocês O que vocês esperam Da franquia Grand Theft Auto No futuro Vocês acham que ainda vai demorar Uns 3, 4 anos Pra gente ter notícia De GTA Ou vocês estão comigo E acham que tipo Em breve a gente vai ter Nem que seja um teaserzinho Ou um trailerzinho Pelo menos um anúncio Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu